Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e vou mostrar pra vocês tudo da nova atualização do Halloween Adopt Me. Mas de começar esse vídeo não esquece de deixar esse like, se inscrever aqui no canal se for inscrito. E eu tiver um sininho de não esquecer para não perder nenhum vídeo novo, então bora lá. Bom, eu já entrei aqui no Adopt Me e já apareceu Happy Halloween. E aí, tá participate in the neighborhood trick or treating by visiting your neighborhood's homes. When collecting candy, you and the host get 15 candies each. No tricks. We hope your sanity stays intact. Happy Haunting Adopt Me team. Vamos clicar em ok. E meu Roblox eu não sei porque bugou, mas... Então pessoal, desculpa a demora, mas voltamos e bora participar do primeiro minigame da segunda semana. E único, né, da segunda semana. Que é o Cocatriz Mandou. Eu vim da primeira vez, eu nunca joguei, né. Porque disseram que... Oxe, gente. Tá bugado. É pra ir pra onde? Pra esse? É pra ficar onde tá aqui? Eu acho que é, né. Aí quem tiver nos outros, acho que tá errado. Ah, entendi. Eu só acho que tem. Aí agora... Aí agora... Agora, tipo, são oito rodadas. Ah, agora deu pra entender. Tem que ir só nos lugares onde o Cocatriz falou pra ir. E se você perder no tempo, você acha que é... É... Expulso, né. Eu não sei. Aí agora vai acabar... É onde? Vermelho, vermelho. Acho que é aqui. Tá todo mundo indo pra cá? Você tem que prestar atenção na hora. Porque tem as cores, né, dos fundos. Então, quem tiver nas outras, acho que erra. Então, bora voltar pra lá. E pra onde? Pro azul? Então, esse aqui. Sei nem quanto tempo falta, mas... Esse aqui, você tem que ficar atento, né. Será que eu vou... Será que eu vou errar? Ah, e tem que tomar cuidado também, que às vezes vem o mal córneo, né. Não! Eu caí. Que triste, gente. Dá pra assistir? Vamos ver se dá pra assistir? Ah, não. Aqui é pra sair. Onde é que tem pra assistir? Aqui. Vamos clicar na assistir. São oito rodadas e tem um monte de gente ainda. E eu caí, pessoal. Que triste, literalmente. Então, aqui... Ah, que maneiro. Dá pra ver aqui. Ali é o Cocatriz ainda. E bora lá pro centro, então, falar das novas coisas. Mas, antes de ir pro centro, eu acho que é melhor a gente vir bem aqui. Porque eu acho que tem os novos pets já. Eu acho não, tenho certeza, né. Porque já atualizou. Então, eu quero muito ver. Porque tem um pet que eu quero muito. Vocês sabem qual é? Eu falei muito, muito, muito dele. Eu acho que aqui no canal. E é o Cão Fantasma. Eu achei ele muito fofo. E ele, assim, não tá tão caro, né. Então, eu achei ele muito fofo. Ele é raro. Tem também o Cervo do Medo. O nome tava diferente, né, no vídeo. Mas é Cervo do Medo, que custa 125 mil doces. E tem a Chuchu Cabra, que custa 9 mil doces. Então, rumo a mais pet. E eu tô aumentando os doces. Simplesmente estão passando na minha casa e estão pegando os doces. Então, bora logo pro bairro. Porque eu preciso correr e pegar os doces. Porque eu descobri, pessoal, que não são 15 mil doces. Até porque se fosse 15 mil doces, todo mundo iria enlouquecer. Porque 15 mil doces é muita coisa, né. Então, bora pegar aqui um veículo e sair correndo. Porque eu quero ficar conseguindo doces, né. Pra conseguir comprar mais pets. Se vocês verem, eu tô com 445. Por quê? Porque se alguém pega o seu doce, você e a pessoa ganham 15 doces. Então, bora procurar alguma casa aqui que tenha... Como é que fala? Aqui. Vamos pegar esse doce. Desculpa, pessoa unha, mas é por causa que eu preciso de 15 doces. Bora pegar aqui também. Aí, aqui. Vamos ver. Tem essa daqui também. Eu saindo pegando os doces, né. Porque estamos necessitando. Cadê? É minha casa? Eu acho que é minha casa. Não, não é. Vamos pegar mais e mais doce. Olha quantos doces eu já consegui, hein, pessoal. Será que eles ficam no dia da vida real? Ou será que é dia do Adopt Me? Então, bora ficar de olho nessas casas aqui. Que não tem mais. Porque eu tô saindo pegando tudo, né. Gente, a cada 15 doces. É muito bom isso. Só que o problema é que você só tá ajudando os outros, né. Aí, enquanto você tá conseguindo. Mas isso é bom, né. Porque ninguém fica sem. Então, bora ficar vendo se essas casas que estão conosco. Eu não peguei dessa. Olha, pegaram na minha casa. Bora achar. Eu acho que é por dias do Adopt Me. Aê, que legal, pessoal. Agora eu vou ficar todo dia no bairro. Eu falei. Eu falava que eu não gostava de ficar no bairro. Porque eu não tinha nada pra fazer. Agora eu tenho tudo pra fazer. Olha, eu tô conseguindo aumentar. Agora, só de juntar aqui. Eu vou ficar rica. O povo tentando passar. O bom é uma dica. Usem veículos. Porque vocês saem correndo bem rápido. Isso é muito bom. Eu tô passando pela casa de todo mundo. E se vocês verem que tá iluminado porque tem doce na casa. Se eu ver que sem eu pegar aumentou meu doce, é porque tem alguém passando na minha casa. E passaram na minha casa. Minha casa tá, tá, como é que fala? Sem luz. Porque já passaram na minha casa. Fizeram a limpa nos doces, hein? Ai, eu vou pegar esses dois aqui. E agora, pessoal, vai ter muito vídeo que eu vou ficar no bairro. Então, se preparem. Porque agora vai ser só bairro, bairro, bairro. E minigames. Vocês estão conseguindo juntar bastante doces? Eu tô, tô. Eu não tô aumentando tanto, né? Mas eu tô tentando aumentar. Porque eu tô tentando chegar a um milhão de doces. É impossível? Não. Mas eu consigo? Talvez. Mas eu tenho que jogar muito pra conseguir. Gente, será que eu vou conseguir chegar a 412 mil? Vamos lá. Vamos tentar pegar o máximo de doces precisos. E eu espero que ninguém depois passe na minha casa. Porque eu quero eu mesma passar. Será que dá pra eu mesma passar? E o bom é quando entra um monte de gente. Por quê? Porque aí... Eu cheguei a 412 mil doces. E tô zerada no final. Aê, pessoal. Tô muito, muito, muito feliz. E, assim, é muito legal essa nova atualização. E eu espero que tenha mais formas de conseguir doces. Porque as formas que a gente tem até agora são... Os baldes de doces pelas casas. Você só vai saindo correndo. É, literalmente. Você chega na casa dos outros e vai pegando os baldinhos. A segunda forma é você jogar bastante os minigames. E eu não sei se vocês fazem isso. Mas eu faço. Eu fico meio que AFK. Eu fico dentro do círculo dos minigames. E quando começam os minigames, eu não jogo. Eu ganho só 1.500 doces por causa de participação. Isso é muito bom. Porque... Não é tão bom. Porque você precisa, tipo assim, de 3.000 doces, né? Mas aí... Você ganha pelo menos 1.500. Que é metade. Nossa, não mudou mais doce. Eu quero mais doce, gente. Tô precisando. Mas... Então, pessoal. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Se for inscrito. E ativar o sininho de não esqueçam de não perder nenhum vídeo novo. Então... Tchau! 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 Tchau!